200 mil reais é o montante repassado pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho ao Remanso da Pedreira, entidade que recebe crianças carentes do município. O valor contemplado no projeto cadastrado pelo Remanso foi entregue pelo secretário de Estado, Rogério Carbone, na tarde de hoje. O Remanso da Pedreira, uma entidade sem fins lucrativos, uma OSC, apresentou um projeto junto ao Fundo da Infância e do Adolescente, lá da Sejufa, da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, e foi contemplado com 200 mil reais. É uma entidade modelo, a gente se emociona quando vem de uma entidade igual essa, que atende crianças e adolescentes com amor, com dedicação e com muito profissionalismo, preocupado, sim, na doutrina da proteção integral e levar um melhor conforto para essas pessoas. A aplicação dos recursos deverá respeitar o projeto que será fiscalizado. Conforme o projeto, tem um veículo, tem a aquisição de outras coisas, o detalhamento do projeto, sim, ele tem que respeitar, são recursos públicos, são fiscalizados, como todo recurso público, mas é conforme o projeto que foi apresentado. O senhor já conhecia a entidade? Não conhecia e fiquei maravilhado, fiquei muito feliz e agradeci pessoalmente a esposa do dirigente, do mantenedor, doutor Luciano, que são pessoas de extrema grandeza, que prestam um serviço social fantástico, se dedicam a essas crianças com um amor incomensurável. A diretora financeira da entidade explica onde os valores serão aplicados. Nós ganhamos um carro novo, também vamos doar cestas básicas para as famílias toda semana, vamos pagar parte do salário da psicóloga, vai ter produtos de higiene para as crianças e para as famílias também. E projetos sempre voltados para as crianças, nada assim na estrutura do remanso, mas enfim, voltado para as crianças, então é o carro, alimentação para as famílias, projetos novos com as crianças, salário psicóloga e também produto de higiene para as crianças e família. 120 crianças atendidas pelo Remanso da Pedreira têm um cronograma muito grande, elas vêm no contraturno escolar, para cá e têm diversas atividades programadas durante o dia. As crianças que vêm para o remanso com certeza não ficam na rua, né? E ficam aprendendo coisas novas, tendo um mundo um pouco diferente, uma visão de mundo diferente do mundo que eles vivem. A gente tem, por exemplo, aqui yoga, meditação, tem balé, tem musicalização, tem computação, tem doces finos, tem bordado, enfim, são vários projetos de voluntários, né? Então também temos psicóloga, que é pago pelo remanso, temos dentista, que é voluntária também, se eles precisarem, médicos, se eles precisarem a gente consegue consulta, oftalmo, enfim, eles estão tendo todo o suporte no remanso para a vida deles aqui. Além de Pato Branco, o secretário de Estado cumpre agenda em outros municípios da região. Nós começamos em Palmas, saímos cedinho de Curitiba, cumprimos uma agenda em Palmas, vamos a dois vizinhos e depois vou a Capanema.